Música Meu nome é Paulo Isaías, do Trampegues Música Despeguei várias igrejas, nem uma vez eu vi esse trabalho que tem sido realizado na Igreja de Cristo Fala que vai ajudar, ajuda humanitária e ajuda mesmo Como nós vimos aqui na comunidade da Rocinha, hoje aqui Então, todo o trabalho que eu tenho visto através da Igreja de Cristo é verdadeiro Música Ajuda muito a comunidade com essas cestas básicas que vocês dão Para essas pessoas carentes que vêm aqui pegar com a gente Sempre assim, ajudando as comunidades Música Eu acho que é um ótimo trabalho, porque aqui na nossa cidade a gente precisa E eu estou aqui com a cabeça na mão, estou levando para dentro da minha casa Então, eu estou no meu filho Música Eu participava na Igreja Evangélica Semelha de Deus E eu estou orgulhoso de ser participante da Igreja de Cristo Vejo um trabalho humanitário no mundo Que é inigualável Outras igrejas, nenhuma que eu já participei, já passei em várias igrejas E eu me senti bem O convívio com os irmãos, o carinho, o respeito E a dedicação dos irmãos pela palavra Para transmitir a palavra para o povo A educação, o carinho, o respeito E honrar a Deus E ensinar ao povo a palavra verdadeira Através do nosso livro Eduardo Vemmanalo E não é só a sexta, a palavra de dois também é importante Tudo ensina, fazer um ótimo trabalho Continua, né? Isso é obrigado Obrigado e que esse trabalho que ele está fazendo é muito bom E que ele continue, não pare Continua Música Música